Fala galera, Matheus aqui mais uma vez no PC Building Simulator Continuando aqui na oficina da ASUS ROG Que eu mostrei no vídeo anterior de PC Building Eu mostrei as novidades da DLC Que além dessa oficina maravilhosa Apareceram mais dois modelos de gabinetes e outros periféricos Os gabinetes são esses, da Good Company Esse mais alaranjado E esse da DLS Chique Eu vou montar aqui uma configuração Full ASUS Vou montar nesse vídeo aqui, nesse gabinete da DLS Chique Já escolhi meu gabinete aqui, ele já vem com algumas fãs Deixa eu primeiramente abrir Essa opção aqui dá pra até tirar, mas eu vou deixar Pra ficar mais dinâmico Deixa eu tirar essa outra tampa também, essa sai mais facilmente E a primeira coisa que eu tenho que fazer é remover esse compartimento aqui Lato parafuso Que é o local onde vai a fonte de alimentação do nosso PC Tudo certo, dá um zoom pra ver com mais detalhes o gabinete Muito bonito Vamos agora a fonte de alimentação Alimentação, eu vou escolher o modelo da EVGA Vejo aqui vários modelos, cooler master, Corsair Vários modelos mesmo, vou selecionar aqui EVGA Aqui apareçam os modelos da EVGA Vou pegar a mais potente disponível nesse game Que essa é a EVGA Supernova 1600 1600 watts Eu vou instalar aqui no gabinete Beleza, foi instalada Ok, vamos Peça do PC, vamos colocar de novo Aqui para fechar o compartimento E assim parafusar a fonte Legal Essa parte dá pra pular, dá pra Uma configuração no jogo pra que não apareçam os parafusos Mas, por questão dinâmica eu vou deixar mesmo Como eu já disse Vamos agora a placa-mãe Como eu vou montar uma configuração com os componentes da ASUS ROG Eu vou escolher aqui uma placa-mãe da ASUS Então Há vários modelos aqui, ó Da ASUS, de outras marcas também O modelo escolhido vai ser esse aqui ASUS ROG Rampage Que é um modelo muito top É a ASUS Rampage 6 Que tem um chipset X299 Suporte para os dois mais tops da Intel E suporta até 4200 megards Memória RAM Vou colocar aqui os parafusos Para fixar a placa-mãe no gabinete Muito bonita essa placa-mãe Ela tem disponível 8 slots para colocar memória RAM Ok, fixada a placa-mãe Vamos para o próximo componente E o próximo componente vai ser o CPU Vou pegar aquele modelo da Intel mais top Que tem disponível Que é o i9-9980XZ Nessas DLCs novo que veio Não veio nada de processador novo Ele instalado Deixa eu fechar aqui O compartimento E agora eu vou aplicar a pasta térmica Beleza, um pouquinho de pasta térmica Nessa configuração aqui Eu vou optar por um sistema de resfriamento De water cooler Um sistema de resfriamento líquido Eu vou escolher ele de maneira personalizada Aqui o resfriamento Já tem os water coolers prontos Mas eu vou selecionar peça a peça do water cooler Vou começar aqui pelo radiador Vou pegar esse radiador aqui Mas para isso eu vou ter que retirar As fãs que já vêm no gabinete Tem três fãs que já vêm nessa parte da frente do gabinete Eu retirei essa tampa frontal Tirei o filtro que protege da poeira E agora eu vou remover as fãs Beleza, mais uma Agora sim, espaço liberado Pronto para a instalação Do radiador Vou pegar esse radiador aqui Ele é RGB Agora é só fixar os parafusos dele Beleza Mais um, beleza Radiador fixado Vamos para o próximo componente A próxima peça Que faz parte do sistema de resfriamento líquido Que é o reservatório Vários modelos aqui Nem tantos Mas vou pegar esse aqui Que é RGB também Tentar montar a máquina bem iluminada Beleza, fixado aqui Vamos para a próxima peça Que é o bloco Uma parte muito importante Que vai em cima Acima da CPU Vou pegar esse último aqui Que é RGB também Da mesma marca Dos outros componentes Dos outros componentes Ok Bloco de CPU instalado com sucesso Agora vamos para os tubos Vou pegar o modelo aqui Vamos ver Há várias cores Também disponíveis Vou escolher aqui Vou escolher aqui o modelo Que tenha RGB Não sei se os tubos Influenciam Eu vou pegar esse modelo Preto aqui mesmo Ok Quando é que está Essa outra parte Vou fazer um pouco de trabalho Escapou aqui Beleza, instalados os tubos Agora tem a opção de excluir o fluido Também Há várias opções aqui De cores De fluido Desde amarelo Ouro O opaco Eu vou pegar Esse azul aqui mesmo Não precisa ver Esse azul aqui Pode ser esse aqui mesmo Se acionado Ok Vamos para o próximo componente Ok Visão geral do gabinete Com a placa-mãe E o sistema de resfriamento Instalado Aqui Vamos para o próximo componente Memória RAM Vou escolher aqui O modelo RGB A maior memória Que tem disponível É de 16 GB Há disponíveis 8 bancos de memória Eu vou preencher os 8 Vamos escolher o modelo aqui Um modelo que tenha 16 GB E que seja RGB Lembrando que a placa-mãe Suporta Uma memória do máximo De 4200 MHz Vou escolher aqui Vou dar um zoom aqui Para ver melhor Deixa eu abrir aqui Os penses de memória E os outros lados também Agora sim Eu vou poder encaixar Já foram os primeiros 16 GB Acho que fica selecionado ali Mais 16 GB Confesso que é uma Uma quantidade exagerada De memória RAM Um paint desses De 16 GB Seria o bastante Mas eu vou preencher Todos aqui Como a Mangueira Do sistema de resfriamento É flexível É assim É possível instalar A memória RAM Sem atrapalhar Que se a manguinha Não fosse flexível Eu ia ter que arrancar O sistema de watercooler Para instalar a memória RAM Para depois colocar de novo Terminar aqui De preencher os módulos De memória RAM Aproveitar que é só o game mesmo Não custa nada para mim Eu vou colocar tudo mesmo Beleza Os 8 módulos De memória RAM 16 GB Instalados com sucesso Agora vamos para o próximo componente Que é a placa de vídeo Há várias marcas Modelos de placa de vídeo Aqui Tanto da AMD Quanto da Nvidia Eu só sei que eu vou pegar o modelo da ASUS ROG Infelizmente não tem a 2080Ti da ASUS ROG O melhor modelo que tem disponível é a 1080Ti Da geração passada Assim ela vai ser muito grande Para o gabinete Vai estar sendo limitada pela mangueira Mesmo sendo flexível a mangueira Vou ter que colocar ela depois Deixa eu retirar aqui a mangueira Agora sim Dá para colocar a placa de vídeo Mas mesmo assim Não vai ser possível colocar 1080Ti Porque ela é muito comprida Ela vai acabar pegando na outra peça Vou ter que pegar um modelo de placa de vídeo menor É para ter esse aqui RX 580 É uma placa muito abaixo da 2080Ti Mas é o que dá para caber aqui Porque eu optei pelos modelos da ASUS Beleza, retirei as duas partes ali Que precisavam Deixa eu pegar novamente aqui a placa Usa dois espaços de slot ali Beleza, está no sucesso Deixa eu ver aqui Agora eu posso colocar novamente O tubo do sistema de resfriamento Aqui, tubos Reto flexível Beleza, liguei, ok Agora está tudo certo Ok O que falta agora Aqui está tudo certo Vamos para o próximo componente Que é o armazenamento Vou pegar aqui um SSD Esse de 960 GB da Corsair Vou colocar outro Vão ser dois SSDs mesmo Beleza E agora o HD instalado Nessa parte traseira Aqui a visão geral dele Deixa eu ver Aqui o HD está naquela parte ali Vou pegar o modelo aqui Da A CUDA de 4TB Ok, instalei Vou colocar mais um Fica bem exagerado mesmo Ok Tem bastante zoom Detalhes da fonte ali De 1600 GB da EVGA Ele instalado Agora vamos conectar os cabos Os cabos do SSD na placa-mãe E na fonte de alimentação Há vários cabos que precisam ser conectados A placa-mãe na fonte Vou colocar aqui o do sistema de resfriamento também Aqui nessa parte de cima da placa-mãe Conector de alimentação da placa de vídeo Os HDs que estão na parte de trás Aqui na placa-mãe O HD na fonte Beleza Placa-mãe Ok Tudo sendo devidamente encaixado em seu lugar Para que depois de acabado Ele funcione perfeitamente Ok Beleza Falta mais isso aqui Conector principal Ok Acho que não falta mais nada Tudo devidamente instalado Vamos fechar o PC Vou colocar aqui a tampa de proteção de poeira Que vai à frente Ela só encaixada Agora o painel frontal Ok, tudo certo Agora eu vou colocar A tampa lateral aqui Apenas encaixada E a tampa de acrílico Aqui da frente Vou parafusar aqui E é só colocar os cabos de energia E do monitor Dos periféricos E ligar a máquina Uma visão geral Vamos agora colocar aqui o cabo De teclado Mouse Beleza O cabo do monitor na placa de vídeo E finalmente o cabo de energia Ok Todos os cabos Devinamente conectados Agora é a hora da verdade Ligar a máquina Ó, já dá para ver a iluminação Tá ali uma cor Que eu não gostei muito Mas isso é possível Mudar assim que A gente acessar o PC Ele não tem sistema operacional Vou clicar aqui o pendrive Na unidade USB Agora sim Vou iniciar o computador E ele já vai iniciar o sistema operacional Ali o sistema operacional É a primeira inicialização dele Por isso demora um pouco Agora sim Agora já é possível fazer modificações No sistema Aqui Adicionar Remover programas Aqui iluminação Eu vou mudar a cor Do RGB De toda a máquina Deixa eu iniciar aqui Como dá para ver Ó, o logo da Republic of Gamers Já iniciou muito rapidamente Por conta do SSD Aqui ó Iluminação Já é possível modificar tudo Ó, tá tudo vermelho Eu vou redefinir Beleza Umas partes laranjas Vou marcar tudo aqui Vou colocar tudo azul Aqui Tá laranja Vou colocar azul Azul Aqui azul Tudo azul Beleza Cadê Aplicar Aí, ficou tudo azul Certo Agora vamos ver como ficou Deixa eu sair aqui ó Olha que coisa linda Todo azul Agora ficou bem melhor Que aquele rosinha Que estava antes Pelo menos eu prefiro Desse jeito Ó Olha lá Todo detalhe do Das fans A placa mãe Ali a memória RAM Tudo azul Ó Os periféricos também Ficaram tudo azul Combinando Vamos ver Outras opções disponíveis aqui Tem a opção de fazer Overcroking Aqui na GPU Que é a placa de vídeo Primeiramente Vou ver a informação Do sistema Assim como os outros programas Assim que você está no programa Preciso reiniciar a máquina Outra vez O logo da Republic of Gamers Beleza Aqui Informação de sistema Tá lá o CPU Que é o Intel Core 99980XZ Procedor bem top Na Intel A placa mãe Asus ROG Extreme Os oito módulos de memória De 16 GB De 3866 MHz Beleza Beleza Agora sim Vamos ver aqui Aqui Essa parte aqui Faz Overcroking Na Placa de vídeo Eu não entendo muito bem Essa parada de overcroking Mas dá pra dar uma brincada Aqui Beleza Assim como todos os programas Ele vai Vai reiniciar a máquina Assim que eu possa continuar Beleza Já iniciou aqui Deixa eu clicar aqui Aqui está disponível Aqui eu posso aumentar A tensão do núcleo O croc do núcleo E o croc da memória Da memória Da No caso A NVRAM O recomendado Quando você faz overcroking Você aumente uma coisa Uma coisa só E teste Porque se houver algum problema Você vai lá e volta A configuração original Mas como eu estou brincando aqui Eu vou só Eu vou aumentar tudo De uma vez Presumo que isso aqui Não vai dar muito bom Não sei se eu aumentei demais Vamos ver os resultados Vamos ver se a máquina liga Beleza Aumentei aqui Vamos ver aqui Vamos ver o que faz Esse programa Provavelmente é um programa De overcroking também Demorando um pouquinho Para recarregar Beleza Iniciar Ok Resistir a máquina Logo da ASUS Tudo certo até aqui Beleza O sistema Iniciou De boas Ah Como dá para ver Aqui é um programa De monitoramento Vamos iniciar o teste Opa A famosa tela azul da morte Detectamos um problema O sistema ômega Foi encerrado Para evitar danos No computador Fala eu tentar Refinir Recuperar O driver gráfico Olha Deu tela azul Tela azul da morte Olha lá Várias Vários erros Foi depois que eu fiz Aquele overcroking Ferrou tudo Olha a tela azul Vou desligar a máquina Deixa eu ligar novamente Beleza Consegui iniciar o sistema E agora vou lá Onde eu mexi Vou lá onde eu mexi Para colocar a configuração Voltar ao padrão Cadê ele? Padrão Aí voltei ao padrão Apliquei Agora tudo certo Voltei ao padrão Agora tudo é funcionar Normalmente Ah bom Eu não vou mexer mais em nada aqui Tá aí no detalhe O PC Visão geral Muito bonito Com a iluminação azul Dá para colocar a cor que quiser É só modificar ali no programa Então é isso aí galera Essa foi a montagem do computador No gabinete Dead Stick Aqui na nossa oficina Asus ROG Se vocês gostaram aí Deixe seu joinha Para fortalecer Comenta aí embaixo O que achou Se querem mais vídeo De PC Burning Se querem alguma Configuração específica Próximo vídeo Posso estar montando Essa configuração Nesse outro gabinete Aqui É isso aí galera Grande abraço E Falou Tchau Música Tchau